Hey, hey, hey Podem se esforçar e se lamentar Tem dia que a goleira dá cisma de tudo pegar Vai caber fia, ele vai pegar Se for uma porrada ele se estica pra alcançar Podem tentar o gol, mas o goleiro vai virar e dizer Sabe o que? Olha essa bola eu vou pegar E laraiaraiar Mas a mais gostosa não é aquela no chão Não é do porradão É a que vale um grande título, ladrão Mas ainda assim tem umas como falar pra você, hein Meio que tipo pica-pau antigo Doidão até demais Então olha, pode vir chutando Ou cabeceando Não vou salvar mais um Não vai marcar nem um Olha, pode vir cavando Até no mano a mano Não vou salvar mais um Não vai marcar nem um E essa bola eu vou pegar E laraiaraiá Sabão eu vou pegar E laraiaraiaraiá Sabão eu vou pegar E laraiaraiaraiá Sabão eu vou pegar Sabão eu vou pegar E lararararara Gostou? Compartilha e enche esse like de clique E pra varia, fude parodia está lançando mais um hit E laraiararaiá E laraiarara E laraiararaiar Tchau, tchau